Música Presidente PLP, Tauru Matangruac, optimista, candidato a presidente da República, Francisco Guterres Luolo, semanal e a eleição segunda volta. Tauru Matangruac, ato deklarasão, né, hafain exerci na direita voto e a centro votação ensino básico filial Meteo Dili, terça semana, nem. Tauru Matangruac, optimista, kata, candidato a presidente da República, o número sorteio rua, Francisco Guterres Luolo, neve partido libertação popular, KPLP, foi apoiu, semanal por cento atos ida e a eleição segunda volta, nem. Menang, ya, 100%. Tauru Matangruac, ato deklarasão, né, hafain exerci na direita voto e a eleição segunda volta, nem. Tauru Matangruac, ato deklarasão, né, hafain exerci em EXERCONE. Obrigado.